...muito grande da Rota mesmo, né cara? Então os caras atuavam ali no mesmo nível ali, cara. O Claudião, porque é meu mestre na polícia, ele foi fundador da Rota. Então eu aprendi com ele, trabalhava no PTM, eu dirigia pra ele, era cabo. Mas o cara era professor de polícia, então as pegadas... Tanto é que quando eu fui pra Rota eu não senti muito não, porque eu já tava doutrinado já. Ah, já veio com a doutrina, né? O cara foi Rota meia-meia, o caralho, entendeu? Então, é... Pergunta se eu tive alguma coisa no ABC. Mano do céu, várias, nem me fala. Várias, né cara? ABC é complicado, né? Perseguimos uma moto uma vez lá em Santo André, mano. Puta que pariu, daquele jeito, mano. Em moto é sempre complicado pra acompanhar, né? Daquele jeito, o cara com o garupa com a arma na mão. E eu em cima, pá e pum, daqui a pouco o ladrão viu que não ia dar pra ele, que eu ia passar em cima. Que foi um sonho que eu não realizei na polícia, foi esse. Porra, mano, caralho. Eu não realizei esse sonho, meu sonho era atropelar um ladrão. Passar por cima dele. Só que eu não consegui. E esse dia, eu tava quase conseguindo. Só que aí, o que que ele fez? Mandei ele pro ladrão, vá, direita, direita e esquerda. Quando ele fez direita, eu fiz em cima dele, que o cara tava com cano na mão, a equipe já... Pau. Sentou o pau. Sentou o pau. Aí ele bicou pra esquerda e caiu. Os caras caíram ali. A equipe já desembarcou daquele jeito, daqui a pouco eu tô ouvindo uma gritaria, uma gritaria, meu irmão do céu. Nessa direita que nós subimos, o tenente atirou e acertou um tiro de magno na perna de uma advogada, mano. Ô, caralho, puta que pariu. O malo abaleado e tal, conhece a novidade e tal, mas... Porra, mano. Aí tamo daquele jeito administrando os ladrões já pra jogar pra dentro. Aí vem o cara correndo, pelo amor de Deus, a mulher gritando. Eu fui correndo, meu. A gente que pilota, a gente tem mais um pouco de autonomia. Eu fui correndo, quando eu vejo a mulher gritando lá no chão, a fatalidade, mano. Acertou um tiro de... Não, isso é meu. No fêmur da mulher, meu irmão. Aí a sorte é que tinha umas barcas lá na região também. E gritamos que a RX na gente tava perseguindo. Já veio todo mundo. Aí socorreram a mulher e tal. Mas essa foi uma das ocorrências, meu irmão. E ocorrência com refém? Tem alguma com refém? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem.